Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia tem passo a passo. Agora, no Hora Setra Shop Tour, estão fazendo promoção pra você. Pode vir, pode trazer o bebê, pode experimentar a roupa, não é isso? Pode, claro. Pode colocar, mas ó, toda mamãe já sabe. Os tamanhos aqui do recém-nascido até? Até o tamanho 6, nós temos. Até o 6, tá? Fora isso, tem a linha pro quarto do bebê também, com os kits. Isso. Cobertor, sapatinho. Sapatinho, fralda. Babador. Babador, lembrancinha. Pronto. O pequenininho ficou, o gorduchinho, a gorduchinha ficou bem bonitinha, ó. Você gastou bem pouquinho. Quer ver como? Começo aqui? Isso. Tá. Aqui, calcinha de moletom afranelado, saindo a R$ 1,90. Tá vendo? Bem macia. R$ 1,90 centavinhos, tá? Isso. E a camisetinha em malha, com dois botãozinhos também, R$ 1,90. O mesmo preço tem outras cores, tá vendo? Gostou? Bom, aqui ó, três regatinhas, vovó, titia e mamãe. Saindo a R$ 3,90, o kit com três. Ótimo, agora embaixo. E a caixa real do P ao 4, saindo R$ 3,90. R$ 3,90 também. Agora, aqui, vamos lá, Luísa. Aqui é o conjuntinho de moletinho afranelado, saindo a R$ 4,90. Tá? As duas peças R$ 4,90. Tá gostando, né? Embaixo tem... R$ 4,90 nós temos também o macacão em malha e atualhado. Ótimo, atualhado aqui, ó. Muitas cores pros meninos e pras meninas, pros pequenininhos com o pezinho. Agora, aqui. Isso. Aí, o pijaminha afranelado também, do P ao 8, R$ 7,90. Do P até o 8, R$ 7,90, o mesmo preço? Isso, o mesmo preço. Pelo mesmo preço, R$ 7,90 tem... O plush, do RN ao M. R$ 7,90, centavinhos. Segunda, sábado, das 9h às 18h, domingo, das 10h às 17h. Rua General Flores, 164, Bom Retiro, pertinho da José Paulina. O telefone? 220-6175. Passo a passo.